Agora eu vou descobrir o que é que ele tem que descomender. Amor, amor, acorda. Sua mãe tá te ligando. Eu acho que deve ser urgência. Tem ninguém me ligando, não. Ah, então eu acho que foi o meu que tocou. Foi mal. Pode voltar a dormir. Tá ficando aí doida. Tá tudo lindo. Deixei impecável pra você. Tá maravilhoso. É só você desfrutar agora. O que é isso aqui? Ai, ai. O que você tava com o meu celular? Eu não tava com o seu celular. Não tava, não. Eu não vi você deixando ele aqui, né? Meu filho, eu só peguei ele que tava caindo. Tava quase caindo. Você quer que seu celular quebre mais do que já, tá? Vai tomar um banho que eu tenho que trabalhar. Seu celular você não vai levar, não? Eu vou descobrir o que ele tá fazendo. Opa, oi amor. Pra onde você tá indo? Tô indo pro trabalho, eu te falei. Hora desse? É porque eu tenho umas questões pra resolver lá antes e fazer um adiantamento. Uhum. Então tá bom, então. Inclusive, eu vou te ligar hoje porque eu tenho uma surpresa pra você. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau. Você é a surpresa que ele tem pra mim. Uma hangar é bem bonitona. Tchau. Tchau. Oi, tem como a gente se ver hoje? Eu te mando a localização aí. Agora eu pego esse safado. E essa mulher que tá com ele também. Nossa. Parabéns pela compra, hein? Você não vai se arrepender, hein? Muito obrigado, hein? Você quer grão fino, viu? Pois é, poucos quilômetros do rodobrado. Vou te falar pra você. Agora eu descobri com quem que ele tá de casinho. Ela vai gostar do carro. Nossa, ela vai amar, viu? Saca. Então é com ele, né? Que você tá de casinho? Como assim, amor? O que você tá fazendo aqui? Como assim, amor? Amor, não. Esquece esse nome, essa palavra. Nas mensagens, ah, tá tudo prontinho pra você, que não sei o quê. Nossa, eu acho que você tá enganada, moça. Ah, que enganada o quê? Olha o braço que vocês deu aqui. Como assim, moça? Não foi nada demais. Você acha que eu não tenho ninguém também? Você tá me dando garenda com um homem? Como assim? Você acha que eu não tenho ninguém também? Então vem cá. Aqui. Quem que é esse rapaz? É meu amante. Você não tem um? Eu também tenho. Nossa, é com nojo da sua cara, viu? E eu com nojo da sua. Pra me dar garenda, mas dar garenda é com um homem. Você não sabia o que nós tivamos falando aqui? Tá imaginando coisa? Eu vi suas mensagens. Mas ainda bem que você abriu o seu jogo da pessoa de má índole que você é, viu? Que má índole? O quê? Olha o que você tá fazendo também. Explica pra ele o que nós tivamos fazendo aqui. Nossa, eu sou vendedor de veículos e ele acabou de comprar esse carro falando que era pra esposa dele. Pra esposa dele? É. Que no caso sou eu. Sim. Não vai ser na esposa dele não? Na verdade era, né? Não, mas... Não! Não! Foi eu só... Olha, agora eu não sou nada pra você! Cala a boca! Como assim cala a boca? Agora eu não tô te entendendo não. Sou nada pra você agora? Ah, aqui é nada não. Te achei ali na rua e te paguei pra você vir aqui. Para com isso. Olha a pessoa de má índole que você é pagando os outros pra fingir ser alguém. Amor, por favor, me entende. Eu via as mensagens no seu celular e claro que eu ia desconfiar. Olha o jeito que eu tava lá. Isso é muito paranoico. Uma mensagem de mal nada a ver. Podia ter procurado algum contexto, alguma coisa e outra. Mexer nas minhas coisas, na minha privacidade. É claro que eu ia mexer. Eu tava desconfionando de você faz tempo. Não, quer saber? Eu não quero nem conversar com você mais novo. Vamos dar um rolê? Não, não. Que dá um rolê? Me dá essa chave desse carro. Vamos também, você ganhou quanto? Me dá essa chave desse carro que é meu. Eu já vou ligar pras mulheres. Chama as amigas também. Vou chamar as amigas é tudo. Não, que chama amigo o quê? Não, não, não. Tira a mão do carro também. Tira a mão do carro. Opa, é hoje. Tchau. Obrigado. Marcha na boneca.